E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre a semana do apostador, que vai ser a próxima semana, né? Agora no dia 15 ao dia 22 de junho. Eu vou estar fazendo um intensivão nas apostas esportivas. Aproveitar que o curso gratuito aqui do YouTube está sendo concluído. Os vídeos sobre o módulo sobre apostas ao vivo foram postados no canal do Clubão. Já está linkado na lista de reprodução e também no site. Então é só você acessar a lista de transmissão do curso gratuito ou o site sérgiofreitas.net barra curso gratuito. Que você já encontra todas as aulas disponíveis para vocês. E agora vamos fazer um intensivão. De início seria no Instagram, mas vai acabar sendo no YouTube. Porque eu tenho mais tempo para falar com vocês. O Instagram tem limite de uma hora, né? E eu criei um grupo gratuito no WhatsApp para que eu possa comunicar a vocês sobre os conteúdos publicados na semana do apostador. Então se você é um apostador que quer aprender um pouco mais sobre as apostas. Na verdade eu vou passar tudo sobre as apostas em 7 dias, né? Separei os 7 tópicos principais. E aí vai depender de você se você for assimilar tudo para que você possa entender e melhorar seus resultados nas apostas. Vai ser uma semana de conteúdo. Como as redes sociais acabam não notificando... O Instagram não notifica 100% dos meus seguidores. O YouTube não notifica 100% dos seguidores também. Então eu criei um grupo no WhatsApp para estar enviando o link da live para que você possa acompanhar. E aí no final da semana do apostador eu vou estar fazendo uma promoção de um novo material que eu vou estar disponibilizando para vocês. E somente quem estiver no grupo vai ter acesso a essa promoção em primeira mão e com uma condição muito especial. Então eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp. São três grupos. Esse é o último. Então as vagas estão... São poucas vagas para que possam ser preenchidas. E aí se você ainda não faz parte do grupo do WhatsApp, clica aí no link aqui na descrição para que você possa participar. receber todas as notificações dos conteúdos publicados na próxima semana. Que vai ser publicado no meu Instagram, que vai ser publicado no YouTube. Acessa lá e aproveita também todos os conteúdos de forma gratuita. Como eu sempre disponibilizo para vocês. Muita gente chega para mim e pergunta... Sérgio, como é que eu compro uma planilha? Cara, tem gratuito aqui no YouTube. Como é que eu acho... Como é que eu sei sobre precificação? Tem vídeo aqui no YouTube. E agora nessas lives eu vou fazer uma coisa um pouco mais detalhada e mais aproximada com vocês. Para que eu possa pegar na mão de vocês e dizer... Siga por esse caminho aqui que... É o caminho que eu faço e que eu recomendo vocês por isso, por isso, por isso. Então, tudo detalhado. Espero que vocês aproveitem também. Não deixem passar essa oportunidade. E é isso. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Até te vejo lá na semana do apostador.